Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá indo ali comprar uma pochete por use, aquelas bolsas masculinas, capacete aqui E eu vou deixar o cachorro aqui dentro de casa, vocês vigiam a casa, hein? Pra vigiar a casa, hein? Tá ligado, né? A gente vai lá e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A gente vai pagar as fotos lá no shopping, também mostro pra vocês Gente, a gente foi lá, a Leste tá aqui, ó, porque eu coloquei a coleira nela e a cachorra na quieta A gente comprou essa aqui, ó, pra eles Bonita, foi R$28,00, achei bonita Tem Leste, tem masculina e feminina, agora a gente vai ali vacinar a Leste Né, Leste? Tomar vacina, ela pensa que é pra... Ai! Ela pensa que é pra passear Você não vai passear, não! Tchau, gente, depois eu volto aqui Olha o jeito que ela fica O cheiro vai ver a minha pleitinha, velha Gente, a gente chegou agora Cansado, Leste Vem, bora O cachorro chegou, ele tá querendo bater na outra Não dá pra bater na sua irmã, não Ela é muito menor que você A gente chegou agora Tamo aqui cansado Mas ainda bem que a gente não vai fazer almoço A gente só vai esquentar a comida E de tarde nós vamos lá no shopping Quando eu for, aí eu gravo mais Gente, já vai se inscrever no canal Deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nada, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Esse gatinho apareceu aqui no depósito Deixa eu pegar em você Ele não deixa eu pegar nele Ele não deixa Ih, ele fica aqui, ó A gente coloca comida e água pra ele Eu coloquei Coloquei já água e comida Eu todo dia coloco, duas vezes por dia Nossa, parece bem vermelho Você basta mandar isso tudo, não, viu? Aí agora a gente tá indo lá no shopping Pra pagar uma conta da minha irmã E chegando lá eu gravo mais Tá bom? Já é de tarde já Agora eu fui vacinar a Alessa Aí eu almocei E ele tá milhando ali Almocei E deitei um pouquinho Agora a gente tá indo lá Aí lá eu filmo mais, pessoal Eu tô no meio da rua Gente, como vocês viram aí Eu tava esperando o Wilson Terminar Ih, o que que... Abre aí o Wilson É, a gente pagou já a última parcela Do meu telefone Graças a Deus Graças a Deus E que dá uma aliviada É esse aqui, ó O Wilson tá aliviado Que ele pagou E eu fui ali Não tem feijão Cozido A gente comprou aquela breza mesmo Pra fazer a janta Só pra fritar pra ele Eu comprei o miújo Porque hoje eu não vou fazer comida Ah, tem cocô ali, Wilson Ah, tem cocô ali Só a gente sair Aí eu acabei de chegar Agora eu vou tomar um banho Né Tomar um banho Eu fui lá no shopping Reservar um negócio pra minha irmã Só que não deu certo Porque o shopping tá fechado A gente achava que ia estar Aberto pra pagamento de conta Aí não tá Aí agora eu vou tomar aquele banho Quando eu for comer Aí eu gravo e finalizo o vlog Tá bom, gente? Eu não mostrei nesses lugares Porque tava muito calor Olha, gente Que eu tô aqui, ó Tá todo borrado Meu delineado Nossa, o batom É rosa Parece vermelho aqui Pois é Já eu vou, tá? Já tô aqui, ó Fiz um miújo aqui Com restinho de feijão Minhas unhas Minhas unhas tá crescendo Porque eu tô com medo do coronavírus Aí eu não fico Ruendo unha mais Aí eu tirei Depois eu vou tirar O resto dessa maquiagem aqui Tomei banho E foi isso, gente Meu dia Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Se inscreve no canal Deixa o like Pra ajudar na divulgação Tá bom? Um beijo E até a próxima Tomei